Bom, esse retiro para mim, aqui com o James, foi algo absolutamente inusitado, ou seja, ele virou do avesso todos os meus conceitos a respeito do que é ser escritor hoje em dia. Apesar de ter alguns trabalhos publicados, eu realmente, o que eu senti aqui, que é um novo ponto de partida, uma nova visão. Na verdade, eu sinto que daqui para frente eu vou ser uma escritora com muito mais empenho, com muito mais certezas das minhas possibilidades com a literatura. Eu só posso dizer que o James foi uma espécie de, digamos assim, anjo salvador da minha vocação literária. E aí E aí E aí